Pai, meus irmãos, tá aqui ó, eu e o pastor Tiago, passamos ali agora pela comunidade da Cardim, estamos aí dentro da linha do trem, vamos lá pro outro lado, lá pra comunidade que tem aqui do outro lado do guarda, e é isso aí, a obra de Deus não pode parar, deixa uma palavra aí, Tiago. Vamos que vamos, vamos avançar, estivemos mais cedo evangelizando, estamos aqui a atardecer agora com o meu amigo Ângelo, para fazer mais um pouco, além daquilo que a gente já está fazendo, porque Deus sempre está esperando algo a mais de nós, estamos aqui para essa união, para alcançar mais vidas para o reino de Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, e terceira por nós, esteja conosco também, meu irmão, porque Deus conta também com a tua presença. É verdade. Somente oração, eu sei que oração faz bem, mas olha, mas também marca um dia pra você se unir conosco, porque precisamos, quanto mais ser feio na obra, melhor a obra de Deus, vai avançar e vai crescer para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos junto.